Oi gente, bom dia! Bom dia não, boa tarde né, porque já é meio dia, a gente acordou muito tarde hoje. Eu tô iniciando um vlog pra vocês, hoje é quarta-feira, ontem foi feriado aqui na minha cidade, São José dos Campos, foi aniversário da cidade. Então, foi feriado né, a gente tava de blusa em casa, e hoje na quarta eu vou tá filmando pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Tá um tempo bem gostosinho, tá chovendo bastante, e eu vou tá filmando, não vai ter nada assim de muito ar, vai ser só mais a rotina do dia mesmo, rotina do dia de chuva, que não dá nem pra sair lá fora, porque não é coberto lá fora, então a gente fica dentro de casa o dia inteiro, ai meu Deus. Mas tá bom, tá gostoso o tempo pra ficar de blusa, eu vou ver se eu hidrato esse cabelo hoje, vou filmando pra vocês, vou mostrar como é que tá a casa. Tá limpinho o chão todo, só vou mesmo pôr as coisas no lugar, arrumar as camas, e vou mostrando pra vocês. Mas olha o close desse espelho maravilhoso que eu ganhei ontem do meu padrasto, olha o tamanho disso. Gente, é enorme, tô muito feliz. E eu vou tá filmando muito agora pra vocês aqui no banheiro, que eu amei. E é isso, já peço pra deixar o like, se inscrevam no nosso canal, e me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre converso com vocês por lá, tá bom? Isso eu permito. E bora pro vídeo, vou mostrar o quarto, que tá uma bagunça, eu nem arrumei. Moriz, ó, vou arrumar aqui a cama, vocês podem ver o chão, não tem sujeira, não tem nada, ó, tá limpinho, nem vou varrer, nem nada. É só a mesma cama, isso aqui, né, que eu falei pra vocês, que tava no armarinho, tem que arrumar outro lugar. Um pouco de louça pra guardar. E agora ali, que eles tão brincando, né, não tem muito o que fazer. Eu vou só organizar o quarto, que o Claudio vai já sair pra trabalhar. Vou estralar meus dedos, quem vê se fosse fácil assim, seria ótimo, né, gente? Mas não é, é tudo mentira, eu mesmo vou arrumar. É isso, vou arrumar aqui e já volto pra lançar pra vocês. Música 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 Pronto, quarto... Música Pra uns vai parecer pouco, mas pra outros é muito, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje nesse vídeo. Um tempo desse de frio, muita gente queria ter o que a gente tem. Podia ser uma casa de um cômodo, um barraco, o que fosse, pra se aquecer com os filhos e não tem. Então vamos ser grato, né? Obrigado Senhor por tudo, pelo seu imenso amor por nós. E é isso, vamos limpar a luz agora nesse friozinho. Mas tá bom, tamo dentro de casa, né, no quentinho, em segurança. É isso, já volto. Destrói esse monstro, esse monstro cabeludo! Destrói esse monstro, ele quer estragar nosso estacionamento. Estou controlando o estacionamento. Ai, furou minha calça. Ah, Biel, você muda muito. Vai, agora eu sou um mangazinho. Eu vou descer e eu vou estacionar. Como é que é o nome? Fala estacionamento, como é que é? É assim. Não, como é que é o nome? Estacionamento. Fofonamento. É assim. Ai gente, sempre tem uma coisa que o nosso filho fala errado, que a gente acha tão bonitinho, mas tem que corrigir, né? Mas é tão bonitinho. Fofonamento. Fala, filho, fofonamento? Fofonamento. É estacionamento. Não. Como é que é o certo? Fofonamento. Xbox. Não. Aventuras. Sufaco. Sufaco. Coisa linda da mamãe. Vamos ficar de fofomamento. Vamos. E vamos cortar o cabelo? Não. Por quê? Porque o meu cabelo é bonito. Tá bom. Eu falo de é bonito. Tá, então não vai cortar, vai ficar... Foi proibido de falar com sedução. Moris, vou começar aqui. Ai, vou pegar essa loucinha. Né? O fogão tá limpo, ó. Bem limpinho. O panela tá ali, gente. Aqui. Hoje eu vou fazer miojo pra mim comer o bião. Oi, amor. Meteoro é uma pedra que vem lá do espaço. Ela vem com muita força. Dependendo do tamanho dela, se ela cai assim na terra, ela destrói tudo. Depois a mãe põe o desenho pra você ver, de meteoro, pra você entender melhor. Tá bom? Pode ser? Sim. Levanta desse chão, filho. Deita no tapete aqui, por favor. Ó, isso é um meteoro, ó. Vindo, ó. É verdade. Ó, gente. O Claudio comprou milho. Dois miojo aqui também. Tem dois... É... Batavinho, né? E talaquim, pra falar a verdade. Do bião, porque lá nesse mercadinho não tem nem nescau, nem todinho. Mas é muito gostosinho também. Não vi muita diferença, não. Aí, dois miojos de galinha caripira. Tem brócolis. Eu vou colocar ovo, milho, brócolis e o miojo. Uma vez só não mata, não. É muito raro a gente comer isso aqui. Tanto que nem tinha em casa. Tive que pedir pro lado de buscar. E vou limpar isso aqui. Já volto. Vou começar a preparar aqui meu miojo. Pra mim, pro bião, que já é 1,5. E olha isso, gente. Olha. Olha a chuva que tá. Deus do céu. Mas tá ótimo. Vamos reclamar, não. Ai, cadê o controle? Eu vou fazer aqui. Mamãe já vai voltar a brincar com você, tá amor? Ai, gente, peraí. Igual eu tava falando, ó. O que eu vou usar pra fazer o miojo vai ser brócolis, milho, ovos e requeijão. Já vou colocar aqui, ó. A água. Pra esquentar. E vou quebrar o ovo aqui dentro. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, quebrei os dois ovos. E agora eu vou tampar. Vou deixar aí pra cozinhar. Aí depois que começar a levantar a fervura, eu coloco o brócolis que já tá cozido. O milho também que já tá cozido. Não vou colocar tudo isso, vou colocar só metade. Uma colher de requeijão. E acrescento o miojo. E é isso. Mas primeiro, deixar os ovos cozinharem. Ficou pronto, gente, ó. Ficou muito gostoso. Tá gostoso, filho? Tá bom? O meu e o do Biel. E ainda sobrou um pouco que tá na geladeira. E é isso. Agora a gente vai comer, que a gente tá com fome. É duas horas da tarde e a gente não almoçou ainda. E é isso. Já volto falar com vocês, tá bom? Já almoçamos. Já limpei até a loucinha aqui, ó. Do almoço. Agora eu vou começar a passar as roupinhas do Biel. Que eu ia lavar meu cabelo, mas não sei se vai rolar, não. Tá ali, ó. Aqui, ó. E eu vou começar agora a passar as roupas dele, gente. Eu ia lavar meu cabelo, mas acho que não vai rolar, não. Tá muito frio. Ai, Deus. Vou passar a roupa aqui do Biel. Não tem muita. Graças a Deus. Cadê o controle? O ferro já tá ali esquentando. Eu passo aqui mesmo, tá? Aí tem esse aqui que eu já separei. Separa as blusas de frio. Aí separa as blusas de manga. Camisetinha só tem uma de manga curta, porque tá muito frio. E as calças. E ele tá ali jogando, tá se preparando pra fazer o cocô. Ai, Deus. Bora lá. Vou colocar meu celular pra carregar um pouquinho. Já tô ficando sem bateria. E continua chovendo. E continua chovendo. Ai, gente. Não vai ser como. Vou ter que tomar banho. Já vou colocar aqui. Pô, mais quente. Eu tenho que lavar meu cabelo. Tá muito frio e tá coçando. Porque hoje é quarta. Eu fiz aula na segunda, segunda, terça, quarta. Dois dias. Tem que lavar o cabelo. Porque se eu suei, eu vou... Ai, eu preciso lavar meu cabelo. Não tô aguentando. Para. Não dá. Vou lavar aqui. O Biel tá ali ainda na luta pra fazer o cocô. Tá o tempo de eu tomar meu banho pra dar banho nele. Já terminei de passar a roupa. É isso. Já volto. Já tomei banho. Ai, tô nem acreditando que eu lavei meu cabelo. Bem lavado ainda. Ai, que delícia. Tomei banho assistindo o vídeo da Aline Rodrigues. Não sei se vocês acompanham também. Ela tava grávida do quinto bebezinho dela. Ela teve um aborto. Ai, gente, que triste. Deus do céu. Tão triste ver a tua mãe chorando assim por ter perdido um filho. Por mais que seja um feto. Mas é um filho. É um bebê. Tá ali. Ai, muito triste. Fiquei muito triste por ela. Que Deus conforte o coração dela, dos familiares. É isso. Vou trocar de roupa. Já volto. Gente, agora são cinco pras seis. Cláudia vai chegar um pouco mais tarde. Então vou ter que me virar com o que eu tenho aqui. Pra fazer janta. Tinha dois pouquinhos de carne moída ali. Vou fazer com batata. Carne moída com batata, arroz e feijão. E tá ótimo. Porque se for esperar ele ir no mercado. Comprar a mistura. Trazer as coisas pra me fazer uma janta mais elobrado. Nossa, a gente vai jantar meia noite. Eu tô esperando o bebê vai fazer cocô até agora. E nada. Tá ali jogando o videogame. Eu comecei a pintar minha unha. Aí parei. Porque fui ficar ali com ele jogando o videogame. Levantei agora. E eu preciso secar esse cabelo. Que tá molhado. Eu tô com muito frio por causa desse cabelo. Tô molhado. E eu só tenho este secadorzinho aqui da Rotator. Tá gente, tá até quebrada a minha Rotator. Ele é forte até. Só que demora um pouco pra secar. Que eu não tenho o costume de secar o cabelo. Eu lavo e deixo secar naturalmente. Mas hoje eu vou ter que usar. Porque tá ouço. Tô com muito frio por causa de tá com o cabelo molhado. Já separei a roupa do Biel. Vou ligar aqui na tomada. E você quer o cabelo. Porque não tem condição. Pelo menos um pouco. Secar pelo menos um pouquinho. Porque tá complicado. Bora lá. Tchau. 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 Aqui ó. Olha o rostinho dele aí na frente. Gente. Toda vez que eu ponho roupinha nele. Ele ama aí na frente do espelho ver a roupinha que eu escolhi pra ele. Às vezes... Ali... Ali tá úmidozinho porque eu fazia muito perfume. Você quer jogar game? Mamãe liga de novo. Tá com duas blusas. Tá com a blusa quer dizer bem quentinha. Ó. Toda forradinha. Por dentro Tá com a calça também forrada Tá com duas meias Então põe onde você quer Então põe lá então Você é eu, que lindo da mãe Agora eu vou começar a fazer janta Que já vai ser sete horas Vai chegar umas oito e pouco Olha lá Eu vou estender Essa toalhinha É meu amor, eu vou estender aqui mesmo Porque não tem condição de sair lá fora Tá chovendo E essa roupinha aqui eu vou guardar Porque ele só ficou aqui dentro de casa Então amanhã eu ponho de novo Porque não tá secando a roupa Vou deixar aqui em cima A mãe vai ligar E eu vou pôr minha meia de volta Olha onde eu pus, ai que doida Vou jogar essa fralda fora que ele não fez cocô E é isso, amores Vou começar agora a fazer minha janta Já volto A comida já está ali É praticamente toda pronta Só falta a carne que tá ali fazendo com a batata E eu vou continuar fazendo minha unha Tirei a aliança um pouco Porque olha só Tá ali Cozinhou Eu já lixei Tirei a cutícula dessas duas Só essas três E da outra mão eu já tirei Deixei bem mais curtinha Porque ela tava maiorzinha E eu tava machucando o biel Aí eu vou pintar com esse esmalte Aqui Eu ia pintar com esse mais clarinho Mas acabou Não tem mais Então vai ser com esse mais escuro Gente, eu vou jantar com a biel Saladinha Porque o Claudio vai demorar pra chegar Então a gente já vai comer Porque já é oito e meia Eu vou finalizar o vídeo com vocês Só pra mostrar a nossa comidinha mesmo Espero muito vocês tenham gostado de passar esse dia de frio com a gente Amanhã vai tá mais frio ainda Deus do céu E é isso, amores Vamos rezar e orar pras pessoas que estão na rua com fome Sem ter o que comer Passando frio, né? Vamos orar pra que Deus sopra Filho, por favor Pra que Deus sopra a necessidade deles, né? Quem puder ajudar Até a gente às vezes também Quando dá, dá uma ajuda Mas nossa, é muito difícil Vocês vão ver como é difícil O Brasil Fazer o que, né? É isso, gente Super beijo Ah, pintei a unha como ficou E é isso, gente Tchau